Hoje é o dia que eu quase posso tocar o silêncio Casar, vaciar, só as coisas que você não quis me fazem companhia Eu fico à vontade com a sua ausência Eu já me acostumei a esquecer Tudo que vai, deixa o posto, deixa as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro, mas enquanto some sem deixar vestígio Seu rosto em pedaços é misturado o que não sobrou do que eu sentia Eu lembro dos filmes que eu nunca vi Passando sem parar em algum lugar Tudo que vai, deixa o posto, deixa as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória Eu nem me lembro, mas fica o posto, ficam as fotos Quanto tempo faz, ficam os dedos, ficam a memória Eu nem me lembro, mas fica o posto, ficam os dedos, ficam as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, ficam as fotos Quanto tempo faz, deixa os dedos, ficam as fotos Quanto tempo faz, acredito, ficam as fotos Deixa o gosto, deixa as fotos, quanto tempo faz, deixa os dedos, deixa a memória, nem me lembro mais. Fica o gosto, ficam as fotos, quanto tempo faz, ficam os dedos, fica a memória, eu nem me lembro mais. Eu nem me lembro mais.